Olá pessoal, eu me chamo Catiúcia e faço parte desse canal Goianos na Ilha da Madeira. Eu tô aqui agora no estacionamento, no parque do Lavi e por isso eu tô sem máscara, tá? Que nós estamos na época do Covid, do Covid-19, então a hora que eu entrar no supermercado eu vou colocar a máscara. E assim, eu vou mostrar pra vocês os preços dos itens do supermercado, mostrar o preço de arroz, de feijão. E eu espero que vocês gostem. E olha só, eu tô aqui pra mostrar pra vocês os itens do supermercado com muito carinho. Eu vim lá da minha casa e aqui são mais ou menos de lá até aqui onde eu estou, que é aqui no Funchal, dá mais ou menos 14 quilômetros. Então aproveita e se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e ativa o sininho para notificar, o YouTube vai notificar você quando houver vídeos novos, tá bem? E compartilhe também, ajuda o nosso canal, tá bom? Vamos lá? Pessoal, como é época do Covid, né? Nós estamos nesse momento, são poucas pessoas que estão aqui no shopping, nesse supermercado. E eu vou estar mostrando pra vocês, aproveitar que não tá tendo tantas pessoas e mostrar pra vocês os preços das coisas aqui na Europa, né? Aqui na Ilha da Madeira. E é, eu quero dizer pra vocês o seguinte, vou tentar fazer o possível pra mostrar todos os itens, não sei se eu vou conseguir, porque os itens de casa são muitos, né? Mas é isso aí, vamos lá. E a ideia é mostrar pra você, se que um dia quiser fazer um turismo, né? Turistar aqui pela madeira, saber o preço das coisas. E ou pra você que quer morar aqui nesse pedacinho do céu também. Bom pra você ficar por dentro dos preços, tá joia? Pessoal, bem aqui na entrada, tem uma parte de remédios, de medicamentos. Vendem muitos remédios aqui, como ibuprofeno, remédio pra dor, alguns cremes de pele. Também vende aqui nesse stand, bem na entrada do supermercado. A maioria dos supermercados tem, tá bom? E aí, os preços são variados. Tem de dois e tal, três e tal, não é muito caro não. Mas vamos lá pros itens de compra. Olha, o arroz que a gente usa, esse arroz aqui, arroz agulha, ele é muito bom, parece muito com o arroz do Brasil. E ele custa setenta e nove cêntimos. Só que ele vem um quilo, tá bom, pessoal? Um quilo de arroz. Vamos ver aqui mais o que tem. Tem outras marcas mais caras, de um e noventa e nove, de oitenta e nove cêntimos. Tem um arroz vaporizado, que aí no Brasil é o parboibilizado. E ele é oitenta e nove cêntimos, olha. Também é um quilo. Pra quem gosta de fazer bolo, ó, farinha de trigo com fermento, cinquenta e quatro cêntimos. Muito boa também. E tem sem trigo, sem fermento, na verdade. É isso aí. Gente, aqui tá o óleo de coco que eu dou pras crianças uma colher por dia. Da Go Beal. Dois e trinta e nove. Ele é orgânico. Cem por cento natural. Muito bom esse daqui. É dois e trinta e nove, tá de promoção. O preço dele é dois e quarenta e nove. Tem mais óleo de cozinha. Tem esse aqui da marca Fula, que é muito bom. Um e cinquenta e nove. Tem os maiores, que é seis e vinte e quatro. Aí você leva mais litros, né? Ao invés de um litro. Olha, um azeite muito bom. Oliveira da Serra tá de promoção. Dois e trinta e nove. Mas tem azeites mais baratos. Tem o do galo. Famoso galo, né? Tá aqui por um e noventa e nove. Ó, o sal que a gente costuma usar lá em casa. É esse aqui, pingo doce. Gente, tudo que é do pingo doce, tudo que é da marca do supermercado, é mais em conta. E não quer dizer que é ruim, tá bom? É muito bom. Tem uns produtos da marca do supermercado que são excelentes. Esse sal aqui, por exemplo, de dezenove e cêntimos. Bom e barato. Tem esse sal aqui de trinta e nove cêntimos, que é o sal mais grosso. Sal grosso. Quando eu mudei pra cá, a gente usava comprar feijão enlatado. Esse feijão manteiga aqui, ó. Ele é bom, oitenta e nove cêntimos. Mas, tem esse aqui também, ó, na garrafa de vidro. Mas a gente optou por mudar, por cozinhar mesmo na panela de pressão. E compra esse daqui, quer ver? A gente compra esse daqui, ó. Este feijão aqui. E ele vem, quinhentos gramas, noventa e nove cêntimos. É o catarino. E, Goiás! Olha aqui, que coisa maravilhosa, olha. Cinquenta e nove cêntimos. O milho. Olha que beleza. O milho, ó, duzentos e oitenta e cinco gramas. Milho, ervilha. Olha, ervilha tá noventa e nove cêntimos. E o milho, cinquenta e nove. Tá bom? Maionese Hellmanns, pra você colocar num sanduíche caseiro. Dois e sessenta e nove. Da Heinz. Dois e quarenta e nove. Tá desculpando meu inglês aí, hein, pessoal? Extrato de tomate aqui, chama polpa. E essa polpa aqui, oitenta e nove cêntimos. E tem uma outra aqui, tá em falta. Que é da marca do supermercado mesmo. Ela é oitenta e nove cêntimos. Gente, isso aqui é mil gramas, viu? Mil gramas de polpa. Olha só que beleza. Rende muito. Voltando aqui, pra essas áreas aqui da maionese ali. Vou mostrar pra vocês o ketchup. Quanto custa o ketchup? Quinhentos e sessenta gramas, né? Um e oito. Um euro e oito cêntimos. Aí tem aqui as... Os molhos, né? Molho de alho. Um e noventa e nove. Molho da outra marca. Dois e vinte e nove. Molho de pimenta pra um churrasco. Eu indico esta daqui, ó. Quanto é o molho de pimenta? Noventa e nove cêntimos. Sem ml. Tem outros molhos aqui também. Tá aí os preços, ó. Achocolatado. Tá de promoção hoje, ó. É três e quarenta e nove. Mas hoje tá de dois e vinte e nove. São esses aqui da Nestlé. Esse é chocolate sem glúten. Rico em fibra. E tem esse aqui também, complexo de vitaminas. Sem glúten também. Tem outras marcas aqui. Quatro. E noventa e nove. Gente, aquele nido ali em cima é o leitininho. Tá bom? E o preço dele é setecentas gramas. Sete. Sete e noventa e nove. Então, esse aqui é o leitininho. Que a gente usa no Brasil. Leite. O preço aqui na madeira do leite. O litro de leite é quarenta e dois cêntimos. De quarenta e oito hoje tá por quarenta e dois. Seis cêntimos aí de diferença. Então, né. Seis vezes quatro. Dois e quarenta você leva. O fardo. Olha. Leite chique. Que é um leite chique, mas... É... Uma embalagem mais elegante. Mas... Como eu digo pra vocês. Mais top, né? Mais selecionado. Tem esse daqui que é sessenta e sete cêntimos. Um litro, tá bem? Gente, leite condensado hoje tá de promoção. Olha que maravilha. Hoje tá tudo de promoção, hein? Setenta e nove cêntimos. O preço dele que eu costumo comprar é de noventa e nove, tá? E aqui existe realmente promoção. Aqui. Olha aqui o pingo doce. Peguei uma lata meio amassada aqui, mas faz parte, né? Leite condensado magro. Um bocadinho mais saudável do que o gordo, né? Mas esse daqui que a gente usa é a mesma coisa. Gente, não diferencia muita coisa do Nestlé, não, viu? Sinceramente. Nós fazemos várias sobremesas. Não tem muita diferença assim, não. Sai igual o resultado. E aqui tem o tradicional. Nestlé. Tradicional. Vou colocar aqui pra vocês. Trezentos e setenta gramas. Tá hoje por um e cinquenta e nove. Ovos. Ah, vou no supermercado lá na madeira. Quanto que tá os ovos? Os ovos estão por quatro e trinta e cinco. Esse aqui é classe L, que é um tamanho maior. Que eles dividem por classe XL, L. XL é o maior. E esse daqui, por exemplo, que é o L, que é um tamanho bom. Ele tá por quatro e trinta e cinco. Tá bem? Vinte e quatro ovos. A nata, gente, é o que a gente chama de creme de leite no Brasil. A nata também é bem baratinha. Muito boa. Tem nata, é... Menos gordura. Em geral, todas são boas. Essa daqui, por exemplo, é quarenta e cinco cêntimos. Pra fazer as sobremesas maderenses. Sobre os ovos. Se você quiser menos ovos, né? Seis unidades de ovos. Você vai tá pagando oitenta e cinco cêntimos. Seis unidades de ovos. Vamos falar do mel também. Mel. Tem mel de três e quarenta e nove. A seis e oitenta e nove. Gente, os mel que tem aqui é muito bom. Sete e noventa e nove e um. São fantásticos, viu? Muito, muito, muito bom mesmo. Olha aqui, um apimel seis e dezenove. Isso aqui é quinhentos gramas. Vamos ver um aqui mais em conta. Tem um aqui, até acabou, ó. De dois e setenta e nove. Trezentos gramas. Deve ser o mesmo esse aqui do lado, né? Goiabada, seiscentos gramas. Tem goiabada. Dois e... Dois e trinta e seis a goiabada. Olha só, gente. Essa seção aqui é a minha preferida. Tô tentando, né? Me cuidar aí pra que não seja a preferida mais. Me ajuda aí, gente. Olha, preço dos M&M's. Quatrocentos gramas, né? Quase meio quilo. Cinco e quarenta e nove. Mas ele costuma estar de promoção também, tá? Um saquinho de Kit Kat. Esse daqui, ó. De cento e... Cinquenta e quatro gramas. Dois e quinze. Tem esse aqui também, ó. Duzentas gramas. É até mais, ó. Duzentas gramas. E esse daqui tá um e noventa e oito. Tem crunch na madeira? Tem. Tem crunch na madeira. E olha o preço. Um e noventa e nove. Tem o crunch preto. Gente, ele chama aqui chocolate preto. Negro. É o chocolate meio amargo, tá? E esse chocolate aqui é o crunch branco. Certo? Todos eles ao mesmo preço de um e noventa e nove. Olha os Kinder. Quem é fã de Kinder, Kinder Ove, família, ó. Tem o Kinder Bueno, meio amargo. Noventa e cinco cêntimos. O Kinder Bueno normal, noventa e cinco também. E... Vamos ver o que mais. Tem ali, ó. Os chocolates Kinder Bueno, white. Esse aqui tá dois e noventa e nove. O que mais que eu vou mostrar pra vocês aqui? Snickers. Um e trinta e nove. Oitenta gramas. Tem os chocolates aqui, alemães. Um e oitenta e nove. Dois e vinte e nove. Um e oitenta e nove. Esse de menta aqui é muito bom, ó. Esse de menta aqui, muito bom. Um e oitenta e nove também. Não sei se eu já falei do Kit Kat, ó. De três e dezenove. Hoje tá por dois e trinta e nove. São cinco. Tem cinco bloquinhos aqui. De quarenta e uma gramas. Olha. Que delícia! Olha os Lindt. Chocolate importado, oitenta e cinco por cento. Dois e oitenta e nove. Três e noventa e nove. Esse daqui, porque ele é um pouco maior. As barras do próprio supermercado. Esse daqui de amêndoas, ó. Cinquenta e cinco cêntimos. Olha que belezinha. Muito bom. Mas eu gosto mesmo é desse aqui, ó. Cereais crocantes. Ele parece o Crunchy. E enquanto o Crunchy tá um e noventa e nove. Esse daqui sai por cinquenta e quatro cêntimos, gente. Muito bom esse daqui. Tem o branco também. E o branco é cinquenta e nove. Ah não, mas eu quero turistar na madeira e quero comprar um chocolate. Uma super barra de trezentos gramas, né? Tem o extra fino da Nestlé. Que tá três e sessenta e nove. Ah não, mas eu quero um chocolate suíço. Porque eu sou chique, bem. Um chocolate suíço. O Toblerone. Ele tá dois e dezenove, pessoal. Tem aqui, ó. Chocolate ao leite. E esse aqui é o branco. E aqui ao lado nós temos os Milka. Milka sempre gira em torno desse preço aqui, tá? Seja ele com óleo, seja ele com amêndoas. Esse aqui de avelã. Tudo gira em torno desse um e trinta e nove. O Milka branco também. Um e cinquenta e nove. Tem ele maior. O maior é dois e noventa e nove. Os Milka. Tá vendo? Tudo é mais um e cinquenta e nove. Tem uma barra maior aqui de duzentos e setenta e... Duzentos e setenta gramas. E oitenta e nove. Pra quem gosta de chocolate orgânico da Golbio, né? Totalmente orgânico. Setenta por cento. Setenta e quatro por cento esse aqui. Tem aqui também, ó. E o preço? Chuta. Olha, um e cinquenta e nove. Bom, né? É os dark, é o chocolate preto. Que eles chamam aqui, o chocolate negro. Gente, essa exceção aqui não tem jeito não. É boa, viu? Eita! Que essa vinda aqui gravar deu um prejuízo pro marido. Olha só. Gente, esse chocolate da Cortedor é a coisa mais gostosa do universo. Mas é gostoso. Maravilhoso. Impecável. E ele é caro. Olha o preço. Ele é... Peraí que deu uma embaçada, hein? Ele é cinco euros, olha. E tá por quanto? Tá por quanto? Dois e quarenta e nove, minha gente. Esse eu vou levar. Esse aqui eu vou levar. Esse eu vou levar mesmo. Ali em cima tem outro chocolate, que é o Gullian. Ele também é de outro planeta, viu? Perfect. Pra quem gosta de um chocolate mais nobre, olha o preço. Sete. Seis e noventa e nove. Sete euros. Olha. Esse aqui também é gostoso, viu, gente? Muito bom. E o Ferreiro Rocher? Gente, eu tô falando tanto assim do chocolate, que vocês vão achar que eu sou chocólatra, né? Mas dessa área aqui eu conheço. O Ferreiro Rocher, esse pequenininho aqui, tá? Um e quarenta e nove. Olha esse aqui. Lindt. E de sucessos. Tá de nove e noventa e nove por quatro e noventa e nove. Vai que eu leve esse também, gente? Ai, minha nossa. Tá muito barato. E ele é... Perfect. Olha isso. Muito bom, hein? Eita. E agora? Cereal. Aqui se utiliza muito, né? Tem muito... Faz parte do cotidiano, assim. As crianças tomarem um cereal. Um integral. E aqui o Crunch, ó. Que tá de promoção hoje. Três e vinte e nove. Tá um e noventa e nove. Gente, eu tô colocando tanta coisa aqui. Não peguei o carrinho. Tá aqui tudo de bar do braço, ó. Olha isso. Ai, ai. Ai, tem o Nesquik. Quatro e dezenove. E tem também um aqui que sempre tá em conta. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Ele tem sabor de avelã. Tem gostinho de Nutella, gente. Esse é muito bom. E ele é um e noventa e nove. Tem um bio aqui, ó. Que ele é... Trezentos e trinta gramas. Três e quarenta e nove. Sem corante. Sem... Sem tudo que faz mal, né? Quem tem da área aí sabe. Aptamil. Pra criançada. Aptamil. Um, dois. Um, dois. Quatorze. Onze e noventa e nove. Dez e noventa e nove. Quem tem criança aí, ó. Fórmula infantil. Esse preço aí. Cafezeiro de plantão. Olha o preço do café. Gente, esse café aqui é duzentos e poucas gramas. Duzentos e cinquenta gramas. E ele tá de um e noventa e nove. Sempre vai ter um que vai tá mais ou menos desse preço. De um e noventa e nove. Sempre tem um café desse preço. Aí tem o café Espírito Santo. Ele fica de um e noventa e nove também. Esse aqui é o que eu compro. E ele é brasileiro, né? Espírito Santo Brasil, ó. Hoje ele não tá de promoção. Tá de dois e noventa e nove. Pra quem gosta de café. Essa aqui é a região dos cafés. Tem também os cafés top solúvel. Dois e noventa e nove. Gente, ainda não é a sessão de banho, não. Mas vou mostrar pra vocês aqui. Tá de promoção. O pessoal gosta de usar gel pra banho. Em vez de sabonete. É de dois e noventa e nove. Ó, promoção hoje no supermercado. Muita coisa de promoção, hein? Fraldas para os babies. Treze a dezoito quilos. Que é o tamanho cinco que eles chamam aqui. Quarenta e quatro unidades. Tamanho cinco, tá? Sete e noventa e nove. E aqui tem um de nove a quinze quilos. Mesmo preço. Sete e noventa e nove. Tem da Dodote também. É um pouco mais caro. Essa aqui da Dodote. É... Ai, caiu meu chocolate. Essa aqui da Dodote tá nove e noventa e nove. Mas o preço dela é, ó. Dezenove e noventa e nove. Certo? Cinquenta e duas unidades. Lenço umedecido da Dodote também. Tá em promoção hoje, ó. Noventa e nove cêntimos. Muito bom. E ele tem sessenta e quatro unidades de lenço. Dica! Quem for vir aqui morar algum dia. Esse aqui é o sabão em pó chau. Ele é excelente, gente. Perfeito. Tira todas as manchas que você pensar. E dura muito tempo. Eu comprei uma pra casa. Olha, o preço dele é vinte e três e noventa e nove. Tá de nove e noventa e nove? Sim! Você pode vir aqui amanhã que ele vai tá de vinte e três e noventa e nove. Aqui tem promoção mesmo, viu? E aí você... Eu compro desse daqui, por exemplo. Eu lavo roupa um dia sim, um dia não, praticamente. E ele dura três meses. É muito bom. Três meses, quatro meses. Tá bem? Muito bom esse daqui. Só pra lembrar, quando for comprar o chau, verifica se ele tem esse poder tiranóduas. Esse aqui que é o bom. Ração pra gato, quatro e noventa e nove. Olha. Gente, bolacha de aveia, né? Totalmente orgânica, assim. Não orgânica, como eu digo, da marca Bio, que é a mais saudável possível. Tá um e quarenta e nove. Quem gosta de wafers, 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 goiando falers, wafers. Olha. Cento e setenta e cinco gramas, tá? Também de promoção por setenta e quatro cêntimos. Olha o Ruffles. Original. Um e sessenta e cinco. Cento e setenta gramas. Aqui é umas pipoquinha clássica. Tem o tal da Laís, que é muito famosa. Na próxima semana. A Laís também. Um e sessenta e nove. A Cheetos. Gente, a Cheetos tá um e cinquenta. Pra quem gosta de uma pipoquinha. Ok? Tem outros aqui embaixo. Gente, desodorante. Rexona, dois e trinta e nove. Tem os da Nivea também. Três e oitenta e nove. Tem os da L'Oreal também. Três e sessenta e nove. Ok? Tem os de spray. Os de spray é tudo em média de três e noventa e nove também. Isso aqui são gel pra banho. Creme de banho. Um e noventa e nove. Os gels de banho. Dois e quarenta e nove. Os da Nivea, esses aqui são bons. E tem da Dove também. Dois e noventa e nove. Vou falar a verdade pra vocês, viu? Coisa pra cabelo que eu acho pouco cara. Minha opinião, tá, gente? É... Aqui nós temos uns cremes de cuidado. Sem enxágue. Três e vinte e nove. Pantene. Cinco e setenta e nove. Condicionador. Máscara de tratamento da Pantene. Seis e noventa e nove. Tem um aqui de quatro e dezenove. Que é essa aqui. Quatro e dezenove. Pantene anticaspa. Antiqueda. Quatro e noventa e nove. Cinco e noventa e nove. Shampoo Nivea. Muito bom isso daqui, gente. Seis e dezenove. E tem também os condicionadores, né? Deixa eu ver se isso aqui é condicionador. É... Cinco e sessenta e nove o condicionador. Tá aqui do lado. Shampoo e condicionador aí. Tem aqui os preços da linha Garnier. Shampoos. Dois e trinta e nove. Condicionadores. Três e cinquenta e nove. Enorme, ó. As gôndolas. Esses produtos aqui também são bons pra caramba, ó. Da linha da L'Oreal. Shampoo, condicionador. Três e cinquenta e nove. Shampoo, três e cinquenta e nove. Pera aí. Serum. Cinco e noventa e nove. Tem aqui. Shampoo e condicionador. Shampoo, três e cinquenta e nove. Condicionador, três e noventa e nove. Mas aqui é shampoo também, olha. Shampoo, três e noventa e nove. Para os cabelos encaracolados, ó. Três e cinquenta e nove. Isso aqui é muito bom, né? Aqui também tem mais. Amaciador intensivo. Shampoo, três e cinquenta e nove. Então é por aí, por esses preços, né? E aqui vem os tintas de cabelo. Gente, esse preço que tá aqui, ó. Realmente, ele é fiel, tá? Se tá a tinta de pintar o cabelo. A onze e quarenta e nove é o preço antigo. Hoje tá de sete e quarenta e seis. Pode comprar, viu? Porque amanhã vai de novo pra onze e quarenta e nove. Então, como eu disse aqui, realmente há promoções. Então, tem aqui da L'Oreal, o Excellence Creme. Tem os Garnier Nutris. Tem o Cashing Creme Gloss. Pra cabelo também, nove e noventa e nove. Escova de dente, um e oitenta e quatro. Essa daqui tá de promoção. Um e oitenta e quatro. Tem as de criança, ó. Do McQueen, dos Minions. Dois e noventa e nove. Da Elsa e da Anna, né? Do Frozen. Também. Tem aqui umas mais em conta. Um e noventa e nove. Essas daqui são oitenta e nove cêntimos. Escova. Então, vai dar mais cara até a mais em conta, né? Depende do que é que você procura. Olha o preço do Sensodine. Sensodine, cinco e quarenta e quatro. De promoção aquele ali. Quatro e noventa e nove. Tá bem? E o Colgate. Deixa pra vocês aqui o Colgate. Três e noventa e nove. Tem um mais simples aqui. Tá de um e sessenta e quatro. Gente, pensa em um creme de pele. Em lata. Quatro e setenta e nove. Esse aqui. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ele é duzentos e cinquenta ml. Quatro e setenta e nove. Tem um pequenininho também, mas o pequenininho acabou. Pequenininho é um e pouquinho e setenta e nove. Um e oitenta e nove. Algo assim. Porque acabou. E tem aqui também os hidratantes pra pele. Da Nivea. Quatro e dezenove. Cinco e noventa e nove. Depende do que você procura, né? Tem o Nivea. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Os Nivea anti-idade reafirmante. Seis e noventa e nove. De vez em quando eles são de promoção também, tá? Quarenta por cento. Trinta por cento de desconto. Tem que ficar de olho. E aqui é os desodorantes femininos. Mesmo nível de preço também do masculino que eu mostrei lá atrás. Três noventa e nove. Dois noventa e nove. Ó, tem soro fisiológico também, ó. Ó o preço. Quarenta e nove cêntimos. Gente, absorvente aqui eles chamam de penso higiênico. É um e noventa e nove. Aí tem uns kits maior também, que tá de promoção. De outras marcas. Dois e trinta e quatro. Dois e noventa e nove. Amaciador de roupas. Tem aqui cheiro de pétala de rosa, brisa azul. Dois e vinte e nove. Tem outro aqui de um e noventa e nove. Isso aqui é uns tiranodias. Dois e noventa e nove. Tem o vênish. Quem gosta de comprar o vênish separado. Três e quarenta e nove. Comfort, ó. Uh, tá um preço bom pra caramba. De oito e noventa e nove. Cinquenta por cento. Quatro e quarenta e nove. Comfort. 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 Dica de batom hidratante. Pra época do frio, né? Com ultravioleta. Fator quinze. Esse daqui. E ele é, ó. São duas unidades, gente. Por um e quarenta e quatro. Que é esse aqui. Muito bom isso aqui, viu? Agora vamos aqui na seção dos papéis higiênicos. De folha dupla. Esse aqui é muito bom, ó. Vem doze unidades. Um e setenta e nove. Tem outros também. Tamanho família aqui. Esse tamanho família aqui. São trinta e duas unidades. Por... Olha o preço. Saco de lixo. De trinta litros. Pra usar em casa, na cozinha, né? Retirar o lixo. Um e vinte e nove. Tem eles aqui de outras cores. Cinquenta litros. Um e setenta e nove. Mas os mais em conta mesmo. São esses aqui. Da marca do supermercado. Tá vendo? Tem um aqui, ó. Noventa e cinco cêntimos. Que é a marca do supermercado. Também de trinta litros. Muito bom. Bloco sanitário. Aqui eles chamam vaso de sanita. É dois e quarenta e nove. Tem esse aqui. Mas em conta, ó. É um e setenta e nove. Tem vários, gente. Vários tipos. Esse aqui são aqueles... Lava tudo. Que deixa a casa brilhante. Cheirosa. Setenta e nove cêntimos. Tem um lava tudo a jax também. Tem esse aqui com óleos essenciais. Tá um e setenta e quatro. Isso aqui pra limpar a casa, né? Gente, detergente. Pra lavar louça. Aqui eles chamam louça de loiça. Sessenta e oito cêntimos. Detergente. E é um litro, viu? Esse aqui é esse fregão. Aquelas buchas. Pra lavar louça e tal. Setenta e oito cêntimos. Tem outros também, ó. De um e sessenta. Maiorzinha. Como eu disse, tudo que é da marca do supermercado é mais barato. Mas tem umas marcas mais top também. Não dizendo que o do mercado não seja top. Mas tem umas marcas mais refinadas. Essa aqui, por exemplo, é dois e sessenta e nove. Tem seis garrafinhas de um litro e meio. De dois e sessenta e nove. Marca Atlântida. Gente, eles chamam aqui o suco de sumo. E o sumo, os néctar aqui. Olha o preço dos néctar. Tem aqui o de manga. Setenta e nove. Lembrando pra vocês que esses são os preços de hoje, hein? Nós estamos em junho de dois mil e vinte. Setenta e nove. Maracujá, maçã, manga. O light setenta e nove também. Olha, minha gente. Achei o suco tang. Uai, ó. Setenta e sete cêntimos. Aqueles suquinhos que vem três. Noventa e nove. Pessoal, eu tô indo de forma aleatória aqui. À medida que tá dando certo, tá? Tô aqui na parte dos frios. Preparado de carne. Isso aqui é nugget. Dois e setenta e nove. Trezentos e quarenta gramas. Tem de um e sessenta e nove. Dois e cinquenta e nove. São várias marcas. Várias opções, né? Isso aqui de dois e trinta e nove, ó. Aqui eles têm o costume de fazer o arroz de pato. Arroz de pato é como se fosse a galinhada brasileira. Boiana. E o arroz de pato é dois e setenta e nove. São comidas prontas. Lasanha, bolonhesa, um e trinta e nove. Que é essa que tá aqui dentro. Ó, camarão. Dez e noventa e nove. Gente, temos várias pizzas. As pizzas são um e noventa e nove. Vários sabores. Olha. Manteiga é por volta de um e cinquenta e nove. Um e quarenta e nove. Essa aqui é dos Açores. Essa dos Açores é muito boa. Terra Nostra. Um e setenta e nove a Terra Nostra. Gente, os da NET. Suiza de chocolate, de avelã. O chocolate branco, baunilha, um e oitenta e nove. Tem os pudimzinhos de noventa e cinco. Cêntimos, vem seis. Queijo Filadélfia, de um e oitenta e nove a dois e cinquenta e nove. Tem os queijos ralados também, de um e vinte e sete. Um e quinze. Os sorvetes, que eles chamam aqui de gelado, da marca Pingo Doce, é tudo entre um e noventa e nove e dois e quarenta e nove. Tá bem? E os gelados Magnum, como vocês podem ver aqui, os picolés, eles são entre um e quarenta e seis, um e quarenta e nove, a quatro e noventa e nove. É muita coisa, gente. Não dá pra ficar pegando e mostrando tudo, entendeu? Mas é por aí. Esses aqui do cantinho são um e quarenta e nove. Esses aqui da marca do supermercado. E esses aqui são quatro e noventa e nove. Os da Cartedor são muito bons também. que estão os preços. Essa sobremesa aqui, ó, delícia gelada de nata, é um e noventa e nove. Muito boa também. Açaí, ó, lá na frente. Açaí, duzentos e cinquenta gramas. Quatro e noventa e nove. Caro. Gente, ali na frente tem a charcutaria, que é onde é que tem salame, presunto, mussarela. Tá cinco e quarenta e nove. O queijo, mussarela. E sempre seis e pouco, o presunto. Porque não tem como mostrar, mas tá cinco e noventa e nove. Aqui ele chama presunto tipo fiambre, entendeu? Vou mostrar aqui o preço das carnes. O frango, um e oitenta e nove inteiro, o quilo. Sete e noventa e nove, seis e noventa e nove, três e noventa e nove novilho. Carne de porco é mais barata, dois e noventa e nove, a quatro e dezenove o quilo. Gente, outra coisa que bem conta é o preço dos vinhos. Não tem nem como mostrar pra vocês que são vinhos de vários lugares, de variedades, né? Muitas variedades. E ele gira em torno de dois e noventa e nove até cinco e noventa e nove. Olha. Tem vinhos nobres aqui. E o preço maior é esse aí. Quatro e noventa e nove. Tem um aqui, ó, de cinco e noventa e nove. Pra quem gosta, olha o tanto. Bebidas e vinhos, isso, whisky. Gente, sobre fruta é um pouco complexo de falar, porque é muita coisa, né? Então tem pêssego, em sessenta e nove o quilo. Olha os preços aí, pra vocês terem uma ideia. Não dá pra fazer todos. Tem um milho aqui, ó. Chama Macaroca, dois e trinta e nove. Corrigindo, gente, é maçaroca, viu? Salsa. Gente, o preço do macarrão é oitenta e nove cêntimos. E tem de cinquenta e três cêntimos também. A hora é o um e vinte e nove. Esse daqui é noventa e nove cêntimos, é muito boa. Coco que tem até de oitenta e três cêntimos. Não deu pra ver ali, porque a menina não gostou muito, mas o preço do salmão, de nove e noventa e nove, é o quilo. E aqui, é, o pessoal gosta muito de peixe, né? É a parte dos peixes que eu não consegui mostrar. Aqui tem ração, ó, pra cachorro, de vinte e oito e noventa e nove. Esse de vinte e oito e noventa e nove aqui, dezoito quilos. Bem grande. Gente, então é isso aí. Finalizei o vídeo. Foi bem complicado finalizar. Muita coisa, assim, pra mostrar e também não é muito, eles não gostam que fica filmando as coisas, mas o que eu consegui, eu filmei pra mostrar pra vocês. Tá bem? Isso aí, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para mais notificações. Até a próxima! Tchau, 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 tchau